Opa, e aí guys, como cês tão? Espero que todo mundo esteja bem, se não tiver acho que nem nada que eu posso fazer. Brincadeira, entra aí no meu servidor discord que você vai ficar melhor na hora. Hoje eu tô aqui com mais um vídeo sobre discord e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre bot, porque bot é uma das coisas mais legais e mais diferentes do discord, até porque se você for pensar bem o discord ele é basicamente um aplicativo de bate-papo, então a gente aí precisa de motivo pra usar o discord, e mais ainda, tá ligado? A gente precisa de motivo pra manter as pessoas em nosso servidor. É por isso que existem bots focados em diversão, por exemplo. O meu próprio bot, o servidor do Kaiquezinho, dá pra jogar jogo da velha nele. Que merda, hein? Mas o foco desse vídeo é um bot que tem muitas funções, muitas mesmo. Eu tô falando do general bot, pensa num bot que tem tudo. Nesse vídeo aqui eu não vou ensinar vocês a usar o bot especificamente, porque o dono do bot já fez isso, tá na descrição o vídeo dele. Eu vou fazer um vídeo usando o bot na sequência desse vídeo. Então tipo assim, quando eu postar esse outro vídeo eu já vou deixar no final desse na descrição, beleza? Dá uma olhada aí. Se você tá assistindo o vídeo que eu postei ou muito perto assim, esquece, vai demorar um pouquinho. Mas quando você adicionar esse bot no seu servidor, você tem que usar o comando de barra linguagem ptbr. Usa o comando em inglês, eu vou pôr na tela como é que é o comando. Assim você vai deixar seu bot em português. Depois é só usar o barra help, que já vai aparecer tudo, tudo que o bot tem. Esse bot é muito bem feito. Se você adicionar o bot ao seu servidor, gente, se você gosta muito do bot, você pode fazer uma doação pro dev do bot. Pra saber sobre o sistema de doações, tem que entrar no servidor de suporte do bot. Se você fizer uma doação de pelo menos 5 reais, você ganha diversos benefícios premium por um mês. Mas vale muito a pena e tem que doar, viu, guys? O dono do bot tem que pagar a host do bot. Então, realmente, ajuda pra caramba ele. Se você quiser adicionar o bot ao seu servidor, vale a pena lembrar que o link vai estar na descrição. Agora eu vou aqui citar alguns dos diversos benefícios do bot pra vocês entenderem que esse bot não é brincadeira. Se liga. O bot tem sistema anti-raide, sistema de nível, deletar algumas ou até mesmo todas as mensagens, sistema avançado de mute e bloqueio de canais, clonar uma categoria em todos os seus canais, editar permissões para um cargo em um membro do canal. Se você quiser, pode remover todos os cargos do servidor, remover todos os canais e categorias, remover todos os apelidos do servidor, remover um cargo de todos os membros, remover um cargo específico do servidor, remova todos os cargos de um canal, remova todos os cargos de uma categoria, remover membros inativos, criar uma nova função, inserir botões com links nas mensagens, converter uma mensagem já enviada para incorporar, criar incorporações personalizadas, adicionar uma ou até mesmo várias reações, adicionar um cargo a todos os membros, sistema de tickets super moderno, criar cargos por reações, criar bate-papo secreto entre servidores, enviar mensagem com bots, como bot, traduzir mensagem para outros idiomas, traduzir o general bot para inglês e português, criar categorias, criar canais de texto, criar canais de voz, sortear membro que tem cargo específico, cargos por reações temporárias, cargo para avaliações de questionamento, criar canais de entrada e saída de banimento, timeout de 1080 minutos, e tem um monte de coisa, só que já cansei já, tá bom? 4 bots que esse mesmo desenvolvedor tem, esse bot são basicamente funções do general bot dividida, sendo elas, temp roles, cargo temporário de minutos, horas ou até vários dias, my notes, criar notas ou lembretes automáticos para lembrar de datas importantes ou divulgação automática, Jiveway, eu não sei pronunciar isso, criação de sorteios e moderação, ticket love, sistema de ticket super moderno e avançado, então é isso aí guys, adicionei o bot aos seus servidores, vocês vão gostar demais deles, isso aí eu garanto para você, e vale a pena lembrar que o general bot, já é um bot verificado, já está em mais de 600 servidores, os outros 4 bots ainda não, mas a gente vai conseguir deixar eles verificados, beleza? Por isso é muito importante colocar ele no seu servidor, é isso aí guys, valeu, falou!